Você concorda comigo que o caráter é o destino do homem? Pense bem, o mau caráter terá mau destino e o bom caráter terá bom destino. Três coisas são valiosas nesse milênio, água, silêncio e caráter. O caráter é tudo aquilo que a pessoa faz quando ninguém está perto para observar, para julgar ou para avaliar. Eu quero que você pense a respeito disso. Comente conosco, entre no nosso site. Te vejo na próxima edição. 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 Te vejo na próxima edição.